O Alcoólicos Anônimos desenvolveu um programa especial para as mulheres. Você não está sozinha. Uma página especial no site do AA apresenta histórias de mulheres que passaram por problemas com o álcool. De que maneira a bebida afeta suas relações familiares, seu trabalho, suas relações pessoais, sua saúde física e mental? O alcoolismo é uma doença e um problema de saúde. Mas é comum o alcoolista sofrer com estigma social e isso ocorre principalmente quando se tratam de mulheres. Muitas vezes a própria pessoa acaba julgando a si mesma, o que dificulta procurar por ajuda. Para participar não é necessário preencher formulários ou interagir durante as reuniões que são online. E o AA também não obrigará a pessoa a adotar nenhum tratamento formal. Acesse agora mesmo para saber mais www.aaonline.com.br Gostou desse vídeo? Então siga o CISA nas mídias sociais. Obrigada! E aí E aí E aí E aí Tchau.